Música Bom, muito prazer, meu nome é João, sou da cidade de Bauru, faço parte da equipe que vai para Boa Vista, Roraima e estou aqui para falar um pouco sobre o Colheita Brasil, acredito que um pouco você já sabe também mas eu venho mais te incentivar, é um projeto, é um sonho que é da vontade de Deus que todos nós da equipe, lá reunida em Campo Grande, sonhávamos em ter um projeto assim então eu te incentivo, meu irmão, você que sente no coração para poder ajudar essas pessoas que querem fazer missões para ajudar esses irmãos que estão também precisando escutar a palavra de Deus e os outros que ainda não conhecem a palavra de Deus que você possa colocar no seu coração esse projeto, você possa colocar esse propósito na sua vida de nos ajudar e no final, no dia 10 de novembro, que você possa estar junto conosco nesse projeto tão lindo e que tenha abençoado tantas vidas falo abençoando porque já está abençoando a partir de hoje, várias pessoas conhecendo esse projeto já é uma bênção para o Senhor e eu tenho certeza que para você também vai ser que Deus te abençoe